Vem aqui mulher Vem cá Vamos Desce Deve Tu não vai perder o serviço Do que pegar para ficar Muito obrigada A gente quer ajudar Faz esse trabalho para ajudar A gente está na sua mão É a mão A mão Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai parar E aí eu falei... Ai meu Deus O Julio falou assim, a gente precisa conversar E aí Eu por mim, eu por mim não pego Já vamos E aí E aí Ai Ai meu Deus